A VALSA DAS PALMAS A VALSA DAS PALMAS BATE AGORA, MAIS UM POUCO, OUTRA VEZ, OBRIGADO Se você estiver dançando no meio de um salão Te ver com a mão ocupada, bata com o pé no chão BATE AGORA, MAIS UM POUCO, OUTRA VEZ, OBRIGADO BATE AGORA, MAIS UM POUCO, OUTRA VEZ, OBRIGADO Quando você for num baile e se sentir bem feliz Para alegrar o maestro, bata par-me e peça bis BATE AGORA, MAIS UM POUCO, OUTRA VEZ, OBRIGADO BATE AGORA, MAIS UM POUCO, OUTRA VEZ, OBRIGADO BATE AGORA, MAIS UM POUCO, OUTRA VEZ BATE AGORA, MAIS UM POUCO, OUTRA VEZ, OBRIGADO 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 ちょ Great Sorry No.